Galera, tô toda descabelada. Ontem, a gente saindo do show do Gustavo Lima, a gente tava no elevador, indo embora mesmo, real, tipo, indo embora. Foi um evento lindo, a gente tava no elevador, e do nada, um cara de camisa branca, que é o que tá no vídeo, ele simplesmente chegou agredindo todo mundo, não sei se ele tava louco, ou se ele tava muito alcoolizado, ou se ele realmente, pelo simples fato da gente estar feliz, ali tava incomodando ele, não sei, não sei se a felicidade daquele momento da gente tava incomodando esse rapaz, eu só sei que ele chegou agredindo, batendo, acabando com tudo, entendeu? Me empurrou, agredindo, batendo, deu um murro na cara do charuto do nosso amigo, cara, do nada, eu não tava nem entendendo o que tava acontecendo, eu tomei um empurrão, que eu olhei pra trás, gente, eu não conseguia nem assimilar, eu não sei se a felicidade da gente incomodou ele, eu não sei porque a gente tava tão feliz, tava tudo tão perfeito, eu não sei se isso incomodou esse cara, queria muito saber o que incomodou esse cara, e foi exatamente isso que aconteceu, gente. E aqui, cansei, tanto eu quanto o Gabriel, a gente cansou de ser pandeiro, de estar apoiando dos outros, de gente estar querendo pintar e bordar em cima da gente, pra depois estar em tudo quanto é página de fofoca, e a gente depois ainda tem que se retratar de alguma coisa que a gente nem fez, coisa que a gente nem fez, entendeu? Só se defendeu, porque o que o Gabriel fez foi me defender, defender os amigos dele que estavam do lado dele, defender as pessoas que estavam ali ao redor, apanhando de graça, de um maluco, que uma pessoa dessa é maluca, que uma pessoa dessa não é certa, sei que uma pessoa dessa é certa, então assim, para com isso, eu vou na delegacia, eu vou dar a queixa dele, eu vou descobrir quem é ele, quem é o sobrenome dele, por quê? Porque, gente, tem que acabar com isso, das pessoas não poderem cantar, não poderem olhar para o lado, não poderem fazer nada, que está todo mundo assim, querendo matar, querendo bater, isso é um absurdo, as pessoas perderam o amor, perderam o respeito, e o que esse cara fez com falta de respeito? Dentro de um evento, cara, dentro de um estacionamento, o que é isso? E bato na tecla sempre, o inimigo ele é repetitivo, ele não é inteligente, então quando ele tiver a oportunidade, para trazer um encomendado do capeta dele, ele vai trazer, é sempre o que ele faz, é isso, o inimigo ele é para isso aí, entendeu? Então nós, que temos Deus, temos que estar sempre de guarda alta, não de guarda baixa, de guarda alta, com Jesus na frente, caminhando, de joelho no chão, entregando essas coisas para Jesus, porque não adianta a gente querer falar para o ser humano, ou provar para o ser humano, porque o ser humano, infelizmente, acredita no que quer, e na versão que quer, então assim, é triste, é triste, mas, Deus é ó, é aqui minha irmã, Deus é aqui, Deus é nesse lá, nessa casa, nessa família, então onde a gente puder pegar na mão do outro, a gente vai. Deus é esse lá,